E aí, como vai? Você chegou a esse vídeo porque está procurando mais informações sobre o Max Potente Fórmula Forte, certo? Então hoje é seu dia de sorte, mas primeiro, deixe-me apresentar. Meu nome é Raul e sou de São Paulo. Diz que hoje é seu dia de sorte porque neste momento você está assistindo o vídeo mais sincero sobre o Max Potente Fórmula Forte e não vai precisar gastar mais tempo com outros vídeos. Geralmente, você assiste 10 vídeos que são tudo cópia um do outro, o mesmo blá blá blá, e você gasta seu tempo em vão. Mas relaxa, isso não vai acontecer hoje. Fica aqui até o final que vai valer a pena, combinado? Eu tentei gravar um vídeo mostrando a cara. Sei que a gente gosta de olhar nos olhos das pessoas, mas preferi não fazer assim. Eu e minha namorada somos jovens e, infelizmente, conhecemos alguns babacas que poderiam nos atacar caso nossa identidade fosse revelada. Espero que compreenda e fique comigo até o final, beleza? Bom, vamos lá. Há quatro meses atrás, comecei a perceber que o jogo não era mais o mesmo quando eu entrava em campo. Na verdade, não era só o sexo que estava diferente. Meu dia a dia começou a ficar puxado demais pra mim. Trabalho, faculdade, academia, tarefas em casa, o que antes eu tirava de letra começou a ficar difícil. Senti que minha disposição e vontade tinha diminuído. Infelizmente, não querendo assumir, mas já conformado, o sexo já não era mais o mesmo. Minha namorada, linda parceira, tinha medo de dizer a verdade e afirmava pra mim que era coisa da minha cabeça. Mas, ao fundo, eu sabia que algo de errado estava acontecendo. Eu não estava dando conta do recado. Até que uma noite, o pior aconteceu. Ele não subiu. Tentamos de manhã e nada. Tentamos na noite seguinte e nada. Nada de ereção, nada de prazer, nada de sexo. Nada é a palavra certa pra esse momento. Assim me senti. Um nada. Infelizmente, isso é comum em muitos homens. Pode acontecer com qualquer um. E só quem já passou sabe a frustração que é falhar, ficar na mão, deixar a parceira na mão. Por mais compreensível que seja a mulher, a vergonha é garantida e o prazer dela não. O final de semana passou. Comecei a semana na pior, mas determinado a superar isso. Parei pra refletir e resolvi ir ao médico. Depois de ter explicado a situação, o doutor fez algumas perguntas e concluiu que eu não estava me alimentando muito bem. E com a rotina super corrida, estava exigindo demais do meu corpo e a consequência era o cansaço, desânimo e ela, a desgraça da disfunção erétil. É, isso mesmo. Brochei porque meu corpo não estava aguentando o tranco do dia a dia. O doutor disse que faltava muitos nutrientes, vitaminas, minerais e que meu corpo estava com baixa testosterona, que é o principal hormônio responsável pelo seu apetite sexual. Faltavam alguns alimentos que são muito importantes tanto para o seu desempenho sexual como para a sua saúde de modo geral. Então, saí do consultório como encaminhamento para uma nutricionista que me passou uma lista enorme de alimentos, para melhorar minha saúde e voltar a ter aquela energia à disposição que sempre tive. Neste momento, surgiu outro problema. Como e com que tempo eu iria conseguir preparar todas as refeições e consumir tudo o que eu precisava? Minha rotina continuava a mesma, só que agora eu tinha que comer melhor e não tinha tempo para isso. Resolvi conversar com um amigo que trabalha em farmácia e ele disse que, como era orientado pelos seus chefes, neste caso me indicariam Viagra, Cialis, Levitra, tudo o mesmo veneno. Mas falou que como era meu camarada, ia fazer diferente. Então, indicou um estimulante sexual, um Viagra natural, que ao contrário dos remédios tradicionais do mercado, que causam dependência e até infartos, este era um suplemento 100% natural, composto por muitas vitaminas e minerais e sucessos de vendas nos Estados Unidos. Foi aí que ele me disse, cara, compra o Max Potente Fórmula Forte, tu não vai se arrepender. Depois dessa conversa, fui correndo para casa e comecei a pesquisar. Assisti a alguns depoimentos de homens que também sofreram com disfunção erétil e todos estavam renovados e com muita energia dizendo que o Max Potente funciona assim. Então, sem perder tempo, entrei no site oficial do produto, o fabricante resolveu não vender em farmácias ou lojas físicas para não encarecer o produto. Vi que não tinha nenhuma contraindicação por ser 100% natural e ainda tinha uma garantia de 100% de satisfação. Vou resumir. Se você tomar o Max Potente por 30 dias certinho e não ficar satisfeito, você pode pedir reembolso e terá seu dinheiro de volta. Isso é sensacional. Nunca tinha visto uma garantia assim. Se quiser saber mais, clica no link da descrição. Bom, o suplemento não tinha contraindicação. Era 100% natural. Com uma garantia linda dessas, não restou dúvidas. Comprei. No dia seguinte, mandaram o código do rastreio do correio e depois de 3 dias estava lá. A solução do meu problema. 6 frascos de Max Potente. Comprei 6, porque o fabricante indica tomar 2 pílulas por dia durante 5 meses. Como um frasco vem com 60 pílulas e dura um mês, resolvi comprar o kit com 6. E ainda ganhei um belo descontão de 52%. Porque 2 frascos é R$ 237. Comprando 6, sai por R$ 397. Sendo que você ainda pode parcelar em 12 vezes e o frete é grátis. É muito acessível. Olha, faz 5 semanas que estou tomando todo dia 2 pílulas do Max Potente. Uma de manhã assim que eu acordo e outra antes de dormir. Sabe o que eu tenho pra te falar? Não perde tempo. O Max Potente funciona e mudou minha vida. Estou com muito mais energia no dia a dia, sem aquele cansaço de antes. E o sexo? Ah, o sexo está fluindo mais que água no rio. Estou mais duro que o rocha. Estou durando mais que fila de banco. O Max Potente é incrível, pra não falar outra coisa. Ele é muito mais que um simples viagra natural. Porque ele é rico em vitaminas e minerais como Zinco, magnésio, vitamina B6. Fora o apetite e desempenho sexual que é elevado de forma natural, você começa a se sentir mais forte e potente. E isso vai ficando claro nas relações. Já esqueceram de dizer, ele é aprovado pela Anvisa e já mudou a vida de milhares de homens por todo o mundo. Se quiser mais informações, você pode acessar o site oficial que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, vou ficando por aqui pro vídeo não ficar longo demais. Meu recado era esse. Se você vem sofrendo com a disfunção erétil, falta de libido, ou vem vivendo muito cansado e indisposto, a solução é essa. Faça o teste. Você só tem a ganhar. Aproveite a promoção de lançamento no Brasil com 52% de desconto e compre seus fracos de marcas potentes. E depois vem me contar o que achou. Clica aqui embaixo no link da descrição. Espero ter te ajudado. Um abraço e até mais. Tchau. E aí Se inscreve. E aí 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.